Tem a Ruinar, tem a Ruinar É o Sanji P1, ele só não pode reviver Ah, Elogi, eu sou filha da puta E Elogi é o CarlosPiloto3 CarlosPiloto3 CarlosPiloto Arroba Carlos, ele botou o Instagram dele Não tem Ele deu aquele sedex, porra Carlos Eu vou tankar, CarlosPiloto, quadrado Ah, morreu Não, CarlosPiloto Tem missão diária de salvar Ventinho Corra, espectro O Luka Quase Luka Pode lanterna, Luka? Aham Espera, pode o que? Ela tá de lanterna Ah, tá sim O jogo tá alto, mano Acho que o gen mais avançado é o mesmo Então ele não tem score de novo É, tinha um gen 80 aqui Pulei Não, mano Ah, vou clamar Pior que ele virou em você, que chance Dois, mais ou menos? Deixa eu ver Tadinho do CarlosPiloto Desce Porra, CarlosPiloto, pelo amor de Deus, né? Não tem Não tem 3 Hulk do Raven Eu vou deixar Ai, ele give-o a Mikaela Adivinha onde ele tá Eu vou trocar o CarlosPiloto Mano CarlosPiloto, eu tenho o BT, mano Pega a main Tanca! Oh, CarlosPiloto Só some, CarlosPiloto Faz a boa, velho Se ele vier olhar aqui, ele é muito esquisito Vai atrás o CarlosPiloto Oh, foi tudo Não tem Então, ele passou do nosso lado Agora invisível E não viu eu curando ele Mas ele saiu correndo Ô, CarlosPiloto, caralho Se eu correr pro campo do mapa Eu não vou te curar Eu escutei o espectro do lado de vocês, cara Eu tava Ai, o CarlosPiloto tá em choque, mano Ele não pare de ir embora, mano Calma, CarlosPiloto Ai, ai, tá comigo Caralho Ele passou do nosso lado, mano Nice, velho CarlosPiloto tava com a Mikaela Ai, me ajuda, me ajuda Meu Deus do céu Tá safe, tá safe, acho que eu chego nessa palha Nossa, ele tentou te passar ainda pra vir em mim Ele tentou Ele tentou muito, mano Tá safe, tá safe Eu cheguei paletes Acabou pra ser o espectro Me cura aqui, filho Propecei, filho Tô invisível Pulei paletes Pulei Ai, ele conseguiu quebrar Aguenta um pouco aí que eu tô me curando Puta, ela droppou essa jungle, né? Tinha esquecido disso Nossa, eu pulei direto o espectro Nossa Eu tenho paletes Ele me perdeu? Não, não Ele tava dando mind game sozinho Ah, fez a boa Comigo não é ali até aqui Nossa, ele foi por dentro Ah, ah! Deu? Não fudão Pulei espectro Cara, é troll esquisita, velho Olha paletes Toda minha inveja em cima, qualquer coisa Nice, consegui isso E aí, Luka Founder Olha o Luka na cobertura aqui, velho Você é louco, muito monstro, Luka, velho Tá tancando pra existir? Tá tancando? Fala da Micaela O Carlos Piloto não vai tancar Nice O Carlos Piloto tá muito safe Ele tá Ele não quer nem ver Rafe mais em jungle Isso aqui é uma long wall? Eu não conheço a estrutura desse mapa, velho Eu acho tudo muito esquisito, velho Cara, é W Wraith, mano Quebra jungle Esse cara vai ter o noede, mano O meu gente tá 50, mano Caralho, mano, esse mapa tem uns loop fog, velho Caralho, mano, esse mapa tem uns loop fog, velho Se aguentar uns 20 segundos a gente descobre se ele tem uma edge, mano Vou roubar agora Pulei Spectre Nossa, vou ter que aplicar o Z daemon, velho Apliquei Pulei Ele... Ele fica acertando, velho Pô, ele vai abrir o armário, será? O Luca, ele entrou correndo e saiu no slow vault, mano O Luca é um gênio, velho Será que ela abriu o porto? Não, abriu não Ela vai abrir agora Pode formar, pode formar Nossa, Spectre vacilou, meu mano Agora o Luca abre, eu tenho DS, velho Que coisa, o Tanko também Vai em mim? Acho que ele vai... Ele vai, ele Vem em mim, mano O bicho tá focado Dropa tudo, mano Que coisa Ela tá abrindo Eu tenho a check aqui ainda Eu vou dropar a check na boca dele Dá um vara meu, mano Nossa, Spectre É o fim do teu jogo, cara O cara tentou varar Nossa, eu vou dar DS nele Ou não Para de piscar a lanterna, mano O cara explota, mano Ah, ele fechou Safe Esse Wraith era um gênio, mano Físico das quebradas, mano Ele te amore, mano O DS que você ia dar nele A foto dele é... Nossa, que da hora, velho É real um f... O Carlos Piloto mandando GG Eu tenho que pesquisar isso aqui no Instagram Fala lá, velho Caralho O Raith mandou, jogaram muito Caralho, o Wraith mandou, jogaram muito Milagre, velho Ele foi cacetado Ele te bateu no gancho e mandou isso Jogaram muito Festas de família E aí, cabelo Gostou de sabotas do Tafarel aí, mano? É muito forte Mano, eu acho assim que ele tem anel Eu acho É sete cargas na raiva É que eu não reparei No início ele gastou todos os bump e voltou a isso Tá muito rápido Você vai ver que ele tá durão nos bump Ele vem em mim? Vem em mim É sete cargas Passou ela Ai mano, você tem sete cargas E dá dash 180, velho Corre, Cláudia É, 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 é Né, Blad? Dash 180, né? Eu vou grindar isso aqui, mano Que slope, mano Oxi Ele ficou na paretidinha Caralho, é dash infinito, mano Ah Tô deadzonado, guys Cai fundo set Tem paliço aí, não Não, tem nada E aí, Blay? Meu Deus, ele me errou no canto do mapa, mano Árvore Árvore Ele vai deslugar, ele acha que é sabotas Nossa, ele tá muito em choque com a cláudra Não, mano Me tem um lado Divock, Divock Divock Bom dia E aí, como é que ele acha que a gente tá... É Cuidão Nossa senhora Foda que vai voltar as cargas dele insta, velho Foda não É, não Vê se meto ela Tem uma vaga? Yes Que que ele fez? Ele errou Não dá Não dá Trava pouco, Flavira Ai Nove, nove Será que ele volta? Eu vou até sprint já se ele volta Viva Nossa, ele ficou bugado pra mim Ele tá puto que a Claudete sabotou, velho Quem tá tomando no cu é a gente, velho Não tenho nada a ver com isso não, Flagelo Mano Ele comita um lado no aberto, velho Esse cara é maluco A Claudete A Claudete agachada no gancho, mano Preparada pra sabotar Esse cara é louco, mano É que ele vai pra Claudete? É Claudete É Claudete Meu Deus do céu E se ele me pega a Claudete sabota? Mano, se a Claudete sabota eu vou rachar um bico demais Ela, 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 ela não é possível De novo, mano Eu tô noventa Tem um breakable caveiro? Tem Tem Eu tenho sprint 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 Ah, tá safe Slug ele nunca vai conseguir, pelo menos Olha que duraço nas 7 cargas, mano Hummm Tem check ainda, mano? Fuck Meu Deus 7 cargas pode ser dura as vezes O cara é um todo Ele me deu uma cabeçada, mano Que isso, mano Ah, não precisava Vou pôr até o Adreno aí, mano É o meu momento O cara tava agachando já na porta Ah, meu mano Como assim? A vida Dois Tá sendo aberto Não sei Ele te quer, velho A Claudete agachada, preparada pra sabotar Meu Deus Outro portal é 6, velho Vou abrir aqui Ai Vocês estão mais perto Eles estão no meu fone por aí Caralho, descarga muito rápido É, ele não para de aplicar o Bumps Logics, velho Nossa senhora Meu Deus Eu tô sem DH Eu vou abrir 6 aqui Para, maluco Será que ele vira no portão? Portão Ou Ace machucado? Vou ter que usar o Infinity aqui mesmo, ó Oh, o portão tá aberto aqui Ele te perdeu Ele veio o portão, mano O portão tá 90, velho Meu Deus Meu Deus, ele foi duro embora Vou usar a pedra aqui Meu Deus, ele foi no portão Ui? Tem uma árvore aqui Não tem aqui Não tem aqui É possível que ele... Vem no portão agora Será que ele não vai ganhar? Tá aberto, tá aberto, tá aberto Qual que é a play, Flagela? A Clawdech tá no portão Nossa, Clawdech tá preparada A Clawdech pressa a botão Ela tá em panique Clawdech bonitinha Eu não quero tomar hit Ae Clawdech vai embora agora Onde você tá? Consegue me resetar? Eu tô indo em perto Na real Não posso ir perto Eu tô machucado A Clawdech tá sabotando o gancho do 9 Mano Ele errou um pouco o gancho, velho Tô aqui pro peso, né? Ué, ele foi 9? Ah velho, pegou em mim mano Não consigo me resetar Será que ele vem em mim? Vem em mim, vem em mim, vem em mim Pera, ele foi no portão Ah, o portão no 2 Ei, faz de gol, faz de gol, o portão no 2 tá aberto Mas tem DS, né? Pode... Acho que a gente tem que cair perto Ele tem um... Dá tempo? Hum Cura shift pra Claudeste não te... Voltou Ele veio olhar e voltou Precisa não, Cláudio Você chega a certeza, né? Precisa, eu sou boa Mas chega ou não, Cláudio? Eu chego, eu chego Se eu não chegar ou não É, dá um corte Tá porra Ah, se tu ver que não dá, recupera e dá DH Usou um break Nossa, calma, eu vou aplicar Vou aplicar o... Enrala um pouco, faz nãozinho Toma os outros Ele não tá aqui Ele deve ter um contador de décimo, certo? Usou um pouco, usou um pouco Eu vou ficar aqui Eu não tô aí, eu tô no outro portão Não, 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 não Ele vai levantar um break e vai aplicar o DH Calma, aplica o nãozinho Aplica Dá um hit, dá um hit, dá um hit Meu Deus Era bom que ia comprar DH Era bom que ia comprar DH A Claudete quebrando demais A Claudete, a Claudete quebrou, mano A Claudete quebrou completamente, velho ende